Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Caligrafia da Misa. E hoje, eu trouxe mais vídeo pra vocês de caligrafia bonita. E hoje, nós vamos falar de alinhamento das letras. Então, você aí que quer ter uma letra bem alinhada, bem certinha, é só assistir esse vídeo até o final. Não pule, que tem várias dicas importantes. E também, no final, eu vou dar uma outra dica muito legal aí pra você que é estudante, tá? E aí, o que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer aqui um exercício, mas antes, vocês terão aí que apoiar o braço de vocês. todinho, ó, na mesa, tá vendo? Não dá pra ver direitinho, mas meu cotovelo aqui, todo o meu braço, tá em cima da mesa, pra eu poder escrever, tá? A posição é muito importante. Também, aqui, o caderno está reto pra mim. Como eu sempre falo, vocês vão inclinar ele um pouquinho, e vocês vão escrever dessa forma. A mão de vocês vai ficar dessa forma. Eu não estou reta, meu caderno já está inclinado. Então, é só uma dica muito importante, vai treinando dessa forma. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, de dica, é... A dica é fazer com que todas as minúsculas, tá? As letras minúsculas, fiquem na mesma altura da linha. Ó, vocês vão entender agora. Eu vou fazer aqui esse exercício só bolinha. Tá vendo aqui? Eu aqui já verifiquei o meio da linha, que é aqui, ó, mais ou menos. Então, eu venho aqui e começo a fazer o meu exercício. Lembrando, se você gosta de letra inclinada, você vai fazer o exercício inclinando a sua letra. Tá bom? Se você gosta de letra em pé, faça em pé. Do jeito que você decidir. Então, vocês terão que sempre verificar que as minúsculas, elas sempre têm que ficar na mesma medida da altura, ó. No meio da linha. Aqui ficou um pouquinho a mais, porque eu escrevo grande, gente. Eu tenho mania de escrever grande. Você, se quiser menor, faça um pouquinho menor, ó. Aliás, eu diminui o tamanho da bolinha, mas não diminui a altura ali. Mas, é assim, mais ou menos. Então, você vai treinar, fazer bem devagarzinho, do jeitinho que eu fiz aqui. Tá ok? E o que que nós vamos fazer? Agora, nós vamos fazer um exercício que é muito legal, já pra você ir padronizar a letra. Então, você vai pegar, vai fazer esse C's aqui, ó. Deixa eu aumentar mais um tequinho só. C. Preste bem atenção, ó. Meio da linha. Minúscula tem que ficar até o meio da linha lá, ó. É nessa altura aqui. Então, você vai fazer exercício sempre olhando a letra anterior. Porque é dela que você vai conseguir fazer a outra e deixar tudo padronizado. Porque, às vezes, a gente vai escrevendo e não presta atenção na outra letra que foi escrita. Então, vai passando. Uma fica maior, outra fica menor. Então, é muito importante que você verifique isso. Outro exercício muito importante é esse aqui, ó. Ó, letra M. Eu vou fazer a letra M aqui e logo em seguida a letra N. Prestando bem atenção na altura, tá? Preste, ó. Tá verificando aqui? Olha aqui, ó. Eu fiz o M, aí eu deixo um espacinho pra poder fazer o N. Dessa forma. Uma outra forma legal é treinar isso aqui, ó. Eu leio. L pequeno, L maior. Desse jeito aqui. A outra dica é essa aqui. Passa do jeitinho que tá aqui. Lembrando de deixar a distância aqui do U também. Bem igualzinho pra ficar alinhado. Então, você vê que não é um exercício tão difícil, é um pouco básico. É só você prestar atenção de não deixar as letras aqui, ó, passarem da linha. Tá? As maiores. Essa aqui é a que tem haste, que eu sempre falo pra vocês. As que tem hastes, né? O L, o I, o T. Aqui é como se fosse o T, mas não é não. Eu só fiz isso aí, é o exercício. Mas, sempre que tem haste superior e inferior, é só não deixar passar da linha de cima ou da linha de baixo, tá bom? Depois que vocês fizerem isso, você vai vir aqui com esse exercício. Esse aqui é ótimo, gente, ó. Faça assim e assim. Pera aí que não deu pra ver. Ó, desço aqui e subo. Desço aqui, ó, tá vendo? Já vai fazer os dois juntos. Da parte superior e inferior, pra você já alinhar a letra. Esse aqui é bacana, ajuda muito. Tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Depois que vocês tiverem feito esse exercício, vocês vão partir aí pras letras vogais. Ela que vai ajudar bastante. Depois que você treinou, a mão já tá bem, a coordenação já tá melhor. Você vem e faça a letra A assim, ó. Meio da linha, vou colocar um pontinho aqui, mais ou menos, só pra vocês saberem. Faça olhando a letrinha anterior. Deixa bem em cima da linha, os espaços direitinho. Agora, eu venho com o E. Eu tô fazendo só um pedaço, tá? Mas, vocês vão fazendo, até que a sua mão fique certinha. Que você verifique que tá tudo legal. Esse meu E ficou em pé, ó, tá vendo? Não ficou legal. Ficou um E em pé. Então, vocês vão verificar isso também. Não ficou legal? Ó, eu gosto inclinado. Vai fazendo, até que fique todo mundo igual. Tá? Vai chegar uma hora que vai acontecer igualzinho, acontece comigo, gente. Eu não sei mais escrever devagar. Quando eu escrevo devagar, sai tudo torto. Parece que a minha mão treme. Quando eu vou escrevendo mais assim, depressa, fica bem melhor. Por quê? Porque é treino. Caligrafia é treino. Você começa devagar, pra depois começar a escrever depressa. Pode ser certeza. Quando vocês fizerem isso, vocês vão notar uma diferença muito grande. Na hora que vocês forem escrever devagar, tá? Depois, eu venho com os is, ó. Deixa aqui tudo certinho. Mais ou menos do mesmo tamanho. Tá vendo? Aí, depois você vem e pinga. Isso ajuda também na coordenação. Tudo devagar. Vem com o O agora. Presta atenção no O, como é que eu faço ele. Faz igual a... Chega aqui, vem, faz a voltinha. Puxa aqui, ó, pra poder dar uma distância. E vai fazendo. Não esquece de olhar a letra anterior, pra você deixar a outra do mesmo tamanho. Porque, às vezes, gente, como eu falei, a gente vai escrevendo. Não presta atenção, quando vê, um tá maior, o outro tá menor. Agora, vem com a nossa última vogal, que é o U, ó. Desse jeito. Após vocês fazerem esse exercício, agora vocês vão vir aqui com palavras. As palavras que nós vamos escrever aqui, eu vou escrever aqui no mesmo lugar, tá? Na mesma folha. E vocês vão escrever aqui, palavra que vai ajudar você a padronizar. Vou escrever algumas que a gente usa na escola. Escrevi aqui, ó. Biologia. Vou fazer esse B diferente, que eu gosto dele. Você também vai usar o B que você gosta, tá? Eu gosto desse. Já olhando o tamanho da letra, como eu falei. Não esquece. Ó, biologia. Agora, eu vou vir aqui com... Física. Escrevi aqui em letra maiúscula, tá? Pode fazer biologia com letra maiúscula também. Agora, eu vou fazer aqui, física. E vai fazendo, como eu falei, prestando bem atenção na altura. O segredo é esse, gente. Prestar atenção nas letras anteriores, ó. Que é ela que vai dar... Fez a primeira? Presta atenção nas anteriores. Não deu pra vocês verem, né? Ficou um pouquinho longe. Mais pra baixo. Mas, é só escrever. Como não tem outra letra, eu vou escrever... Ah, não. Tem outra aqui, ó. Tem português. Tudo simples, sem floreio, viu? Aqui é pra letra que vocês estão fazendo na escola ou na faculdade. Não tem que ter floreio, não. Porque você tem que escrever depressa. Aí. Aí, tem essa aqui, química. Deixa eu só fazer aqui, que eu já faço uma outra aqui. É xadrez. Só vocês treinarem. Ó, tá vendo? Fica tudo do mesmo tamanho, ó. E agora, eu vou escrever treino. Então, vocês vão treinar essas palavras aí, após fazerem os exercícios. Ok? Agora, uma dica muito importante que eu falei que eu ia passar pra vocês. Olha essa dica, vocês podem fazer aí no caderno de vocês, na escola. Eu peguei aqui, gente, uma folha de caderno normal. E eu simplesmente tracei em cima da linha com a caneta preta. Tá? Tracei. Retirei aqui a parte que ficava, essa parte com o folhinho. Eu retirei. Tá vendo? Aí, o que que eu fiz? Com a régua da parte superior, ó. Na parte superior, eu coloquei aqui no comecinho. Deixa eu tirar aqui. Coloquei dois centímetros. Tá vendo, ó? Dois centímetros. E risquei. Vai ficar aqui. Risquei. Após o risco, eu dobrei. Então, vai ficar assim. Você vai pegar a sua folha de caderno, vai virar ela. Vai encostá-la bem aqui na margem, tá? E vai encaixar a sua folha aqui. Isso aqui eu tô falando pra você fazer na escola ou na faculdade. Vou pegar o clipe, pego qualquer clipe que vocês tiverem, tá? Um prendedorzinho. E prende só pra não sair. Agora que vai ficar legal. As letras que eu fiz ali, eu vou fazer com caneta bique pra você ver também. Que fica bem bonito, bem elegante, não é? E vocês vão treinar com lápis, tá? Não esquece. Tem que começar a treinar com lápis. Ó, eu vou escrever. Tão vendo que aqui ficam as linhas intermediárias? Dá pra ver direitinho. Então, aqui vai ser as letras minúsculas. E olha que legal. Você pode usar isso todas as vezes. Porque você vai fazendo e vai acostumando. É uma prática. Então, faça isso. Diga aqui também nos comentários se você fez, se você gostou dessa ideia. Ela é bem bacana. Olha só. Tá vendo? Agora, eu vou escrever aqui, ó. Biologia. Letra minúscula, ó. Só colocar dentro da linha pequena. E já é. Olha só que bacana. Vou pôr mais pertinho. Agora, eu vou escrever aqui, ó. Pôr uma vírgula, colocar português. Fica bem padronizada. Aí, você não precisa tanto de ficar olhando se tá tudo do mesmo tamanho. Porque já tem uma linha traçada aqui. Isso aqui é muito legal, porque fica igual o caderno de caligrafia, né? Quem usa. Olha só que interessante, ó. Tá vendo? Olha como que muda a letra. Geografia. Vou só escrever aqui química só pra você ver. Porque eu já fiz tudo isso aqui, ó. Tá vendo, gente? Que legal. Então, eu quero que você diga aí abaixo, se você fez, se você gostou dessa dica, você pode usar todos os dias na sala de aula. Guarda o gabarito. Esse gabarito aqui é bem interessante. Guardou, ó. Coloca ali. E você vai conseguir fazer uma letra bem alinhada, bem legal. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, vai treinando. Aí, quando você ver, tirou o gabarito, sua letra tá toda alinhadinha. Por quê? Porque você já acostumou, ok? Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê um joinha e também deixem aí no comentário. Eu vou indo, mas já já eu volto. Fiquem com Deus.